13 de novembro é o dia mundial da gentileza. O exemplo de pequenas práticas de gentileza no dia a dia ajuda na educação das crianças e contribui para a qualidade de vida. Quem nos fala mais sobre a gentileza é o doutor em psicologia social e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Cláudio Paixão. A gente tem que pensar que a nossa vida é toda regulada por rituais. Nós aprendemos a viver essa vida a partir de pequenos rituais que muitas vezes são construídos desde quando a gente é criancinha. Então, no caso da gentileza, a gentileza toca especialmente a relação com o outro porque todo mundo gosta de ser visto e ser visto como uma pessoa, não como objeto. A gentileza promove quem está em contato com a gente, seja alguém que está prestando serviço, alguém que trabalha com a gente, alguém que é do nosso círculo de convivência, promove essa pessoa ao seu lugar de destaque, ao seu lugar verdadeiro, que é o lugar de um ser humano. Então, quando eu trato alguém com gentileza, eu estou dizendo para essa pessoa, eu estou olhando nos seus olhos, eu estou vendo que você é uma pessoa. E isso é fantástico, porque isso torna a vida daquela pessoa melhor. E a gente não percebe, mas ao mudar a relação com ela, isso muda a nossa relação com a gente mesmo. É um ciclo que é um ciclo, vamos chamar, não é vicioso, é um ciclo virtuoso. Ele vai transformando as pessoas nessa relação. Parece uma bobagem, tem muita gente que gosta de ser ríspido, de ser duro, né? Só que ao fazer isso, essa pessoa começa a se fechar. A gentileza abre a gente para os outros e abre os outros para a gente. Você citou uma questão importante, porque em momentos mais difíceis, de mais agressividade, nós estamos em momentos que se repetem nessa dificuldade no mundo. É possível que as pessoas entendam que deixar de ser tão gentil se torna uma necessidade. Eu preciso ser mais duro em todos os momentos? Sim, tem gente que inclusive fala isso, né? Usando as palavras do profeta gentileza, aquele indivíduo extraordinário que perambulava pelas ruas do Rio, dando flores para as pessoas, né? Que gentileza gera gentileza. Tem gente por aí, que inclusive na internet, que diz que gentileza gera gentileza, né? Num discurso de autovalorização, numa ideia de uma certa preocupação individualista. Mas isso é um problema muito mais que uma vantagem, que na medida que eu me isolo do mundo, eu acabo me fechando em torno de mim mesmo. Ao contrário, quando eu me abro, e aquelas palavrinhas básicas que mamãe e papai ensinaram para a gente, ou se não ensinaram, deveriam ter ensinado, né? Bom dia, muito obrigado, por favor, com licença. Essas pequenas palavras, elas abrem uma porta no contato com os outros, mas tem que ser dito com sinceridade, né? Eu olho para a pessoa e não falo, bom dia, né? Não, bom dia, e olho no olho da pessoa. Isso é interessante, porque eu posso não ter esse hábito, mas eu começo a fazer e as pessoas começam a retribuir. No início, elas ficam até assustadas. Você sai de manhã dando bom dia para as pessoas, quando você cruza com uma pessoa mais velha, que está habituada a isso, ela se sente ok, bem. Você fala com uma pessoa nova, muitas vezes a pessoa te olha assim e fala assim, ué, por que que essa pessoa está fazendo isso comigo? Mas com o passar do tempo, isso começa a criar uma relação. Ser gentil se aprende. Devemos buscar essa gentileza, de forma intencional. Sim, e você aprende e você começa a valorizar o ser gentil. É gostoso ser gentil. Ser gentil é bom, por incrível que pareça. É um trabalho a mais, que as pessoas que não costumam praticar podem pensar, mas é um trabalho que é prazeroso. É uma ação que, na realidade, gera uma satisfação. E por outro lado, pessoas genuinamente gentis estão cada vez mais raras? Eu diria que sim. Essa vida corrida que você descreveu, essa vida cheia de pressões, acaba voltando as pessoas pra si mesmas. E na medida em que isso acontece, as pessoas se esquecem dessa gentileza. No entanto, se você olhar o seu entorno e observar que em algum momento, num caixa de supermercado muito específico, num lugar onde alguém te cedeu o lugar numa fila, por exemplo, ouviu que você estava apressado e te ofereceu pra passar na frente, pequenas situações começam, você vê como você se sentiu, você começa a perceber como gentileza é importante. Isso gera uma relação, como eu falei, de colaboração entre as pessoas. As pessoas começam a ser gentis e, assim, o mundo funciona muito melhor. Ele acaba derretendo essas barreiras, aí eu pensei em fundir por causa disso, funde essas barreiras que separam as pessoas. Isso torna a vida muito mais dinâmica, muito mais rica. A gentileza se aprende em casa? Sim, a gentileza se aprende em casa. Mas se você não teve oportunidade de aprender, você pode começar depois de velho, aprender gentileza. Mas sim, em casa. Se você começar a ensinar as crianças essas pequenas delicadezas, e mais que isso, praticar essas delicadezas, porque as crianças aprendem olhando muito mais do que ouvindo. Então, é o seu gesto que vai ensinar a gentileza ao outro. Da mesma forma que a gente ensina antirracismo, não é fazendo discursos bonitos, é tratando as pessoas de uma forma equânime. A gente ensina a não ter preconceito sobre qualquer coisa, é a partir do nosso gesto. Tem muita gente que tem um discurso lindo, mas a prática é péssima. Em relação à gentileza também, isso é importante. As crianças vêm fazer e, naturalmente, elas aprendem. Ser humano, como diziam os romanos antigos, é obra contra a natureza. Se a gente deixar a nossa natureza fluir, a gente vai ser agressivo, a gente vai ser violento, vai lutar para a sobrevivência, passando sobre os outros. Ser humano é construir uma sociabilidade. E a gentileza é a garantia de que isso aconteça.